O dia 16 de março, sábado, acontece o Estação da Folia na Estação da Cultura. O evento estava programado para acontecer no fim de semana do dia 9 de março, porém o mau tempo inviabilizou a programação que estava prevista para acontecer. O evento vai iniciar às 4h30 da tarde e se estende até às 10h da noite. A atividade começa com o Carnaval Infantil e concurso de fantasias. Ainda acontecem apresentações dos blocos Carnaval da Folia, Unidos do bairro Senai, Ibiraiaras, Exubi e Chico Ibanda. O Estação Folia está sendo organizado com o apoio do Sesc Montenegro e dos food trucks que vão estar na estação comercializando lanches e bebidas.